Fala, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem, vocês sabem que sexta-feira começa o meu fim de semana e isso quer dizer que sexta, sábado e domingo os Climatias não são gravados no dia em que eles vão ao ar, foram gravados com antecedência, por isso que aconteceu alguma coisa de quinta pra sexta e eu não tô comentando aqui, saiba que é por conta disso, mas soube pelo menos que o governo de São Paulo antecipou aí a dose de reforço há alguns dias, vários amigos meus estavam aí na expectativa pra tomar essa terceira dose no começo do ano que vem e já estão felizes porque vão poder tomar agora, eu tomei minha segunda dose, porque eu tomei a dose única da Janssen no fim do primeiro semestre, já tá liberado aí tomar a Pfizer, tomei a Pfizer que inclusive tem 90% de segurança em relação a essa nova variante que tá surgindo aí, nova variante que tá inclusive fazendo muita gente repensar seus planos de festas de fim de ano e fazendo muita gente repensar o próprio carnaval do ano que vem, que é pelo menos sensato, por mais que eu ainda tenho uma esperança que a nossa imunização aqui no Brasil avance consideravelmente, apesar do governo tá falando sempre o contrário do que se tem que fazer e jogando esse papo furado aí de que não vai ter carnaval por uma questão mais moralista, né? Agora vem com esse papo furado que, ah não, é melhor ficar em casa, não sei o quê, do que ter carnaval, a gente sabe qual é desses caras, né? Mas deixa essa bobagem pra lá, o fato é que você que tomou suas duas doses ainda nesse semestre pode tomar, se é o caso aqui em São Paulo, sua terceira dose ainda antes do ano terminar, boa notícia, e antes do ano terminar, outra boa notícia foi o lançamento desse descaço, desse que é um dos maiores nomes do rap brasileiro, sem dúvida, um dos grandes nomes da nossa música nesse século, eu tô falando do Dom L, chapa cearense, grande MC, grande letrista, grande produtor, embora esteja sempre ali o auxílio luxuoso do grande nave, que fez mais uma vez a produção desse seu segundo volume da trilogia RPA, tô falando de Dom L, com seu roteiro pra anúncio, volume dois, que foi lançado na semana passada, e é um descaço, se o RPA 3 já dava ali provas que o Dom L não tapa a brincadeira, como se ele nunca mostrou que o negócio dele não fosse sério mesmo, mas a partir do disco que ele lançou há quatro anos já, será? É isso aí, né? Acho que é 2016, se não me engano, fiz até show com ele lá no Centro Cultural, época que eu era curador, meu showzaço, cara, o Dom sempre manda muito bem, torcer aí pra ver esse RPA 2 no palco, mas é um... ...do Brasil, é um disco que fala muito sobre o momento que a gente tá atravessando e joga um futuro em que a favela vence e as coisas mudam de figura por motivos fora da política tradicional. Descaço, tem participações de um monte de gente legal, tem o Matheus Fazendo Rock, o conterrâneo dele, também é outro nome pra ficar de olho aí, Matheus Fazendo Rock, um dos grandes nomes do rock brasileiro hoje. Tem também participação do Rael, do Giovanni Cidreira, Taxa Eitricha, cara, muita gente foda, mas nesse disco que mergulha nessa sensação de passado, presente e futuro e como isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? O disco começa com uma faixa que fala sobre os sertanistas, os escravos, na época em que Ouro Preto ainda se chamava Vila Rica, enfim, um mergulho pesado na história do Brasil e um mergulho que a gente precisa entrar junto com o Dom Helio. Recomendo pacas esse disco, vou deixar inclusive o link aqui pra quem quiser se adentrar nessa viagem, que é um disco menos do ponto de vista pessoal, né? Ele tá falando menos da história dele mesmo, como fez no disco anterior e tá falando mais de um ponto de vista nacional, tentando entender o que é o Brasil. Espetacular, desequilibrou completamente o ano junto com outro disco que eu vou comentar aqui outro dia, disco da Flora Matos também, isso aí é papo pro outro dia, mas esse RPA2, cara, pelo amor de Deus, não paro de escutar. Tem algumas músicas favoritas como Pânico de Nada ou, não sei o nome da outra, cara, tem sido um voo foda, esqueci o nome da música agora, Volta da Vitória também, cara, só sonzeira, produção sinistra do Nave e, cara, Dom Helio arrebentando na letra, no flow e, como ele me falou também, fazendo uma coisa mais didática, né? Não tentando entortar muito o ouvido de quem tá escutando pra deixar bem claro a mensagem que ele quer passar, que a gente só muda as coisas aqui no Brasil se a gente pegar tudo com a própria mão. e, por isso, inclusive, hoje é dia de tudo tanto, meu programa semanal sobre música brasileira, o convidado é justamente ele, tive o maior prazer de conversar mais uma vez com o Mr. Dom Helio aqui, o papo vai ao ar hoje à noite, lembrando que sexta, sábado e domingo também, além de eu tirar esses três dias pra dar uma descansada, pelo menos aqui do canal, porque o trabalho não para, também são os dias que vão estreando os outros programas aqui do canal, então assina o meu canal, aperta o sino que você recebe a notificação assim que os programas forem ao ar, se tudo der certo nessa sexta, gravo mais uma edição do aparelho, que vai ao ar no domingo, no sábado, e também tem outros dois, não, três outros programas, além de tudo tanto, que vai ao ar nessa sexta-feira à noite, pra começar bem o fim de semana, vai ver o ar aqui lá pelas oito, não defini ainda o horário certinho, também tô tateando esses novos horários, então saiba, acompanha aqui o canal, deixa o like no vídeo, comenta também se você já ouviu o RPA2 e se ouviu também a entrevista do Lula no Podpá, um dos maiores podcasts do Brasil, recebeu o ex-presidente por um papo que infelizmente não ouviu, espero que tenha dado tudo certo e certamente se deu certo deve ter sido um papo incrível, Podpá, recomendo, pacas, assista no YouTube, apesar de ser um podcast, eu sempre deixo ele ligado pra ouvir os caras falando e sensacional. O que que é isso que tá esse papo de flow, não? Flow, nada a ver esse outro podcast, Podpá é o podcast que você tem que escutar, além do podcast do Mano Brown, que parece que vai entrevistar agora o Wagner Moura. É isso, também não ouvi esse programa, não sei nem se já foi ao ar, só vi ele anunciando, mas enfim, fica aí mais uma dica aqui do Climatias, e assim encerro mais um programa. Até amanhã.